A Polícia Rodoviária Federal de Teoflotone realizou uma ação educativa referente ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, né? Dato importante, né? Dato importante como morado nessa terça-feira, né? Quem vai falar mais sobre a iniciativa é o Fantone. É importante a gente falar dessa conscientização, né, Fantone? A Polícia Rodoviária Federal de Teoflotone também participou da ação nacional em relação ao Dia do Autismo, o Dia do Autista, amigo do autista. Ela contou com apoio de uma faculdade de psicologia da cidade e o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo foi realizado com palestras e também distribuição de material educativo a motoristas que passaram pelo posto de fiscalização, foram convidados a participar dessas atividades. Ao todo, 253 pessoas participaram dessa atividade de conscientização sobre a importância de se entender as pessoas que são autistas, porque elas têm uma vida normal, elas têm uma participação importante na sociedade e os profissionais de segurança pública, como, por exemplo, os policiais rodoviários federais, também precisam ter essa capacidade de entendimento, de atendimento e participação. Então, essa foi uma ação educativa, uma ação bastante importante para que os usuários da VR-116, que passam por Teoflotone, em torno de 7 mil veículos por dia, chegam, às vezes, até o dobro disso nos momentos de maior concentração de fluxo de veículos. É importante que o autista ou a sociedade saiba que os profissionais de segurança pública, os policiais rodoviários federais, estão preparados para atender a sua ocorrência, socorrer e, principalmente, se relacionar com as pessoas que fazem parte do mundo autista. Então, Nicomédius, a importância dessa ação em Teoflotone. É com você, Nicomédius. Belíssima ação, né? Com certeza. Ontem eu mandei um beijo aqui para o menino Arthur, Arthur Braga. Acabei encontrando com ele ontem à noite, né? E perguntei, o que se comemora hoje, o Arthur? E ele falando, é o dia mundial de conscientização sobre o autismo.